Em quarenta dias, abriu Noé a janela que fizeram a arca. Gênesis 8, 6. As janelas aparecem por toda a Bíblia. Foi por uma janela que Noé viu os primeiros raios de sol após um dinúmero de quarenta dias. Em uma janela, os homens que estavam espionando a cidade de Jericó foram descidos por uma corda por Raab. Nessa mesma janela, Raab prendeu um pano vermelho para que ela e sua família fossem salvos quando Josué chegasse para resgatá-lo. Foi também por uma janela que a mãe de Císera lamentou a demora do seu filho sem saber que ele já estava morto. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saúl, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor. Então, Mical desprezou em seu coração quando viu Davi dançando e Mical olhava por uma janela. Perseguido por Saúl, Davi fugiu saltando por uma janela, ajudado por Mical, sua esposa. foi através de uma janela que os inimigos de Daniel o viram orando ao Senhor três vezes ao dia e então denunciaram ao rei, porque havia um decreto do rei dizendo que ninguém poderia orar a um outro Senhor, que não fosse a ele mesmo, durante um mês. O apóstolo Paulo conta que livrou-se de ser preso quando pulou através de uma janela, janela que ele foi descido por uma janela, através de uma corda. Diz assim, segundo Coríntios 11, 13. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. E por último, tem a história de um jovem sabadoêutico. Esse jovem estava ouvindo a pregação do apóstolo Paulo e Paulo pregava por muitas horas. Diz que Paulo estava pregando e já era madrugada, diz que já era por volta da meia-noite. E Eutico estava sentado numa janela. Então Eutico começou a dormir e caiu do terceiro andar e morreu. Mas graças a Deus, eles o fizeram ressuscitar. As janelas parecem não significar nada. Mas fizeram parte das grandes narrativas da Bíblia, testemunha de muitos acontecimentos que marcaram o povo de Deus. As janelas são curiosas porque elas nos permitem olhar além dos limites em que estamos. Quando você olha por uma janela, você olha além daqueles quatro paredes em que você está. E nos permitem enxergar tanto o mundo lá fora, quanto o interior de onde nós estamos vendo. Nós estamos no primeiro mês de um novo ano. E quando isso acontece, abre-se uma janela. Uma janela de mudança. Uma janela da qual todos nós precisamos. E sem a qual a transformação que Deus deseja fazer em nós, jamais acontecerá. Essa transformação nos livrará da angústia da esperta. Na verdade, é graças aos fins e aos recomeços que nós podemos mudar a direção das nossas vidas. Esse início de ano, eu achei interessante e trouxe essa mensagem hoje, porque nós quatro que temos estado mais unidos do que nunca, todos nós, os quatro, temos testemunhos muito fortes desse início de ano. O Rafael, numa chefia nesse início de ano, o testemunho da Dori, muito fresquinho de sexta-feira, de uma prova que ela fez, muito difícil que o Senhor atuou poderosamente na vida dela. A Nara, com um curso que ela esperava muito, o Senhor revelou numa semana ou duas, na outra, Deus abriu uma porta assim, poderosamente, foi uma bênção. E eu com dois, o primeiro da minha tia, que estava desenganada e fez um exame aqui, quando ela levou para o médico, os médicos estão festejando e sem entender até agora, suspenderam quimioterapia, suspenderam outros remédios, porque o resultado é assim, simplesmente intrigante, ela está ótima, eu falei com ela ontem pelo telefone, ela também não está entendendo nada, não é? E está dando muito glória a Deus, agradeceu muito a igreja pelas orações, o nome dela está no boletim e os médicos estão surpresos com a recuperação dela. E são testemunhos dessa janela de início de ano. O primeiro mês do ano é sempre assim, é um misto de coisas novas, de recomeço e também de angústias. Por quê? Porque as festas já passaram, as contas chegaram, as férias acabaram ou estão acabando, assim como o décimo terceiro, o dinheiro das férias, os parentes já foram embora ou nós já saímos da casa dos parentes ou eles já estão quase indo embora. E às vezes pode parecer difícil definir o que é angústia. Um sentimento de apreensão, de mente cansada e aflição. O que virá? Então nós firmamos a mente nas promessas que nós fazemos para esse ano. Uns dizem, eu vou mudar minha vida completamente. Outros dizem, eu vou fazer exercício, vou perder tantos quilos. Eu já ouvi até alguém dizer, eu vou ganhar tantos quilos. Outros, eu vou estudar muito mais, vou enfiar a cara nos estudos. Outros dizem, eu vou quebrar meu cartão de crédito. Outros, eu vou fazer as fases com aquela pessoa com a qual não falo há muito tempo. Outro, eu estou cansado daquele patrão, vou procurar um outro emprego. Outro, eu vou ler mais a Bíblia. Outro, eu vou orar mais. Outro, esse ano tem que ser tudo diferente. Esse ano eu vou mudar tudo na minha vida. O mês de janeiro de 2016 abre à nossa frente uma janela de mudança. Mas o que é que você deseja mudar? O que é que você realmente gostaria que fosse diferente esse ano? Vamos pensar que nós precisamos mudar no mínimo três coisas para nós nos livrarmos das angústias da vida. É claro que o desejo de mudança que está agora na sua mente é legítimo e necessário. Aquelas mudanças que você pensou no dia 31 de janeiro são mudanças legítimas e até necessárias. Mas vamos aproveitar essa janela de mudança que Deus tem colocado à nossa frente nesse primeiro mês do ano para mudar coisas essenciais. Em primeiro lugar, vamos acertar em nossos corações que nós devemos mudar a maneira como nós vemos a Deus. Como você vê Deus? Em segundo lugar, devemos nos esforçar para mudar a imagem que temos de nós mesmos. Como você se vê? Será que o inimigo tem conseguido fazer com que você se veja ou como um coitadinho ou como alguém que não vai conseguir sair de onde você está? Será que você tem olhado para si mesmo e tem se visto como alguém estagnado que não vai conseguir sair desse ponto? Em terceiro lugar, que nós possamos mudar a forma como nós nos relacionamos com Deus. O ponto de partida é como você enxerga Deus. Como você o descreveria? A quem você o compararia? A pessoas que veem Deus como um cobrador, pronto a castigar quando cometemos um erro. Como alguém que não esquece os erros que cometemos no passado. Para essas pessoas, Deus tem em uma das mãos uma caderneta, onde Ele anota todos os nossos erros do passado e do presente. E na outra tem um chicote pronto para açoitar os pobres pecadores. Quem enxerga Deus dessa maneira, vê a si mesmo como um sofredor. Nas mãos de um Deus exigente, alguém que precisa se esforçar para pagar a sua dívida com Deus, a fim de não ser castigado. E quando essas são as imagens que temos de Deus e de nós mesmos, o nosso relacionamento não tem como base a intimidade de pai e filho. E nem a confiança de quem pretende ser amigo de Deus. Há outras pessoas que veem Deus como um rei velhinho de barbas brancas, ultrapassado, sentado em um trono, sem capacidade para entender os nossos problemas emocionais, as nossas necessidades físicas, esse mundo moderno, as mudanças pelas quais passamos, as mudanças do mundo. Quem olha para Deus assim, enxerga esse rei velhinho, com muito poder, mas muito senil e ultrapassado, olha para si mesmo e se vê constantemente sozinho. Porque esse rei, esse Deus velhinho e poderoso, ele não acompanha as mudanças da atualidade. Ele não anda nesse mundo moderno. É um rei que cheira naftarina, que está lá longe, distante do mundo de hoje. Parece que o Deus dessa Bíblia não tem nada a ver com o seu dia a dia. Há pessoas que guardam em suas mentes a ideia de Deus como um Criador que depois de criar o homem, abandonou a sua criação, a sua própria sorte. Um Deus que não se importa com o sofrimento humano. Para essas pessoas, Deus está muito longe e não está interessado em ajudá-lo. Porque não merecemos ser ajudados, já que nós falhamos. Ou então, Deus tem mais o que fazer do que se preocupar com alguém como eu e você. Por isso, elas veem a si mesmas como autossuficientes. E como perda de tempo voltar suas vidas completamente na direção de Deus. Geralmente, essas pessoas se tornam mornas ou indiferentes em seu relacionamento com Deus. Deus não faz o que eu quero, eu também não me interesso muito por Ele. Como você vê Deus? Como você vê a si mesmo? Como você se relaciona com Deus? Nesse primeiro mês do ano, abre-se uma janela de mudança para você. Para aglomentar essa janela de início de ano e mudar a sua imagem a respeito de Deus, nada melhor do que conhecer o que Jesus fala a respeito do relacionamento com Deus. Porque tudo isso nos angustia. A primeira grande barreira que nós precisamos vencer é admitir quando nós somos alcançados pela angústia. Muito pior do que viver angustiado é afundar sobre o peso da angústia e não reconhecer o que está acontecendo. Não há necessidade de remédio para quem não está doente. Certa vez, Jesus falou diretamente àqueles que se encontram dominados pela angústia. Ele disse Vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então acharei descansos para vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30 Jesus sabia que eu e você seríamos afligidos pela angústia. Jesus sabia que eu e você teríamos dificuldades em nosso relacionamento com Deus. Jesus sabia que eu e você teríamos dificuldade em nossa imagem, com a nossa imagem a respeito de nós mesmos. E que teríamos dificuldades em enxergar Deus como Ele é. Jesus nos ensina que Deus é como um Pai. Foi assim que Ele nos ensinou a orar. Ele nos ensinou assim Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Entre pais e filhos há um relacionamento. Um vínculo indissolúvel. Não existe ex-filho e nem ex-pai. É um relacionamento de proximidade que nunca deixará de existir. Eu atendi uma pessoa essa semana e eu disse exatamente isso para essa pessoa. Pode existir ex-marido e ex-esposa, mas não existe ex-pai. Não existe ex-filho e muitas vezes a gente precisa separar isso. Às vezes os nossos pais se separam e nós guardamos uma certa mágoa, mas não existe ex-pai. E entre nós e Deus existe um relacionamento de pai e filho. Não existe ex-filho. Aconteça o que acontecer, Ele continua sendo nosso pai. Nossos pais talvez não tenham sido exemplos em tudo. Eles tiveram certamente suas falhas. Às vezes tentando acertar, às vezes não. Nós também não somos muitas vezes exemplos. E também não somos muitas vezes tão bons pais como gostaríamos. Por isso precisamos saber que tipo de pai é Deus. Porque os gentios, diz a palavra de Deus, é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso pai celestial sabe que necessitais de todas elas. Deus é um pai que conhece todas as nossas necessidades. Ele não é um pai desligado que precisa ser avisado todos os dias sobre aquilo que nós precisamos. Ele também sabe fazer a diferença entre aquilo que nós precisamos e aquilo que nós desejamos, como o Rafa disse aqui hoje. E Ele não deixa ser manipulado por nós. Porque muitas vezes nós pedimos e às vezes cobramos dEle o que nós desejamos e não o que nós precisamos. E a palavra diz também, serem misericordiosos como também é misericordioso o vosso pai. Deus não é aquele feitor que muitas vezes nós pensamos. A palavra de Deus diz que Ele é misericordioso. Ele não retribui na medida do nosso merecimento. Ele é misericordioso. Muita gente acha que tem recebido de Deus muito menos o que merece. A Bíblia diz que temos recebido ao contrário. Muito mais porque o justo pagamento pelo nosso pecado seria a separação eterna de Deus. Em vez disso, Ele nos oferece vida. Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. A promessa é clara e sem rodeios. Jesus não era um teórico que falava frases de efeito. Ele era alguém que aprendeu a lidar com a angústia. E Ele sabia quem Ele era. Ele sabia quem era Deus. Ele afirmou que deveríamos aprender dEle que era manso e humilde para experimentarmos o tipo de descanso que despaz a angústia. Deus não quer que você viva a angústia. Deus não quer que você viva se sentindo sozinho. Deus não quer que você viva apreensivo quanto ao seu futuro. O salmista também aprendeu a lidar com a angústia. E olha o que ele disse. O que me consola na minha angústia é isso. Que a tua palavra me vivifica. Foi o que nós aprendemos isso também na escola dominical. Deus não depende da sua criação. Ele é a fonte da vida. Deus existe independentemente da nossa existência. Porque Ele é um Deus de todo o universo. E não apenas da raça humana. Toda a existência, toda a vida emana dEle. Isso quer dizer que fora dEle só há morte. Quanto mais perto de Deus, mais vida há. Quanto mais longe de Deus, morte há. Diz assim João 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o filho por filho e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Deus não tem prazer em ficar longe de nós. A vontade dEle é que todos nós vivamos ao seu lado. E sejamos alvo do seu amor. O caminho pra isso é a fé no Filho de Deus. Ele disse. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito. Pois vou preparar os lugares. Deus é um Pai provedor. Ele tem casa preparada pra todos nós. Todos nós. E isso não é um conto de fadas. Não depende de mim e nem de você a meditar. Mas a verdade é que Deus tem um lugar preparado pra todos os que o buscam. E diz assim em Hebreus. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perceberás. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o Pai não corrige? Deus não nos deixa sem correção. Deus não permite que certas coisas nos aconteçam porque Ele é um feitor. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Deus nunca se deixou levar pela psicologia que afirma não haver necessidade de disciplinar os filhos. Ele sempre fez e ainda faz isso. A sua disciplina nasce do seu amor por nós. Ainda que cause dor e tristeza momentâneos, Ele nos corrige pra que o caráter de Cristo seja forjado em nós. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Deus também é o Deus que nos consola. Carrascos não consola. Reis senis não consola. Mas o Pai amoroso consola. O seu Espírito é chamado de consolador porque Ele tem prazer em vir ao encontro dos seus medos, das suas inquietações, do seu medo do futuro, das suas inseguranças. Ele não é como os meus pais e os seus pais foram. Deus não é igual aos seus pais e nem aos meus pais. Nem tampouco é igual a mim e nem igual a você. Porque Ele é perfeito. Nós não somos perfeitos. Por isso é que nós podemos confiar nele. Para ver a Deus como esse Pai amoroso, é preciso chegar-se a Ele. E como chegar-se a Ele? Através de Jesus Cristo. Por isso muitos não conhecem o Deus da Bíblia como Pai. Porque não tem comunhão com o Filho. Para você conhecer e desfrutar desse Deus como Pai, é preciso se aproximar cada vez mais do Filho. Quando Deus é um carrasco, quando Ele é visto como um carrasco, nós nos tornamos vítimas dEle. Quando Deus é visto como um rei senil, nós andamos sozinhos. Mas quando Deus é visto como um Pai amoroso, nós nos tornamos filhos amados. E como filhos amados, então, nós não temos problemas com a nossa autoconfiança. Nós não temos problemas com a autoestima. Porque nós nos sentimos amados. Quando Deus é um Pai amoroso, nós somos filhos amados. E é isso que a Bíblia diz sobre Deus e sobre todos os que um dia compreenderam a terrível situação do ser humano. Sem Deus e correram para os braços de Cristo. Quando Deus é Pai amoroso e nós filhos amados, o nosso relacionamento com Ele passa a ser de confiança. Então, nós deixamos de ser pessoas carentes, pessoas solitárias, pessoas problemáticas. E passamos a ser pessoas moldáveis na mão do Senhor. Passamos a ser um barro que Ele pode abraçar, que Ele pode transformar e que Ele pode fazer vasos de honra da casa dEle. Sabemos que Ele nunca nos abandonará, assim como você nunca será capaz de abandonar o seu Filho. E que Ele deseja nos dar vida abundante. Da mesma forma que você deseja o melhor para o seu Filho, agora e por toda a eternidade. Hoje é dia de aproveitar a janela de mudança. Hoje é dia de mudar os seus conceitos sobre Deus. Hoje é dia de mudar os conceitos sobre você mesmo e sobre o seu relacionamento com Ele. Em 2016, aceite o desafio de aprender na prática, no seu viver diário, sobre o caráter do Deus da Bíblia. Não prometa que vai ler mais a Bíblia. Reconheça o grande amor dEle revelado em Jesus Cristo e confie nele. Ele é digno de confiança porque Ele não é como eu e você. Ele não é um pai como os nossos pais. Como uma criança que pula sem medo nos braços do Pai e entregue cada dia desse ano novo aos cuidados do Pai. Ele não vai te decepcionar. Decida agora se deseja livrar-se da angústia. Procure aprender sobre Jesus. Procure aprender sobre suas ideias e seu modo de viver nessa janela que se abre. Ele experimentou momentos de grande abremissão sem nunca esquecer que podia contar com o cuidado especial de seu Pai Celestial. Olha através dessa janela que se abre para você e você vai descobrir que é possível enfrentar a vida sem deixar-se dominar pela angústia. Que apesar de tomar conta do nosso século e do nosso país por causa da crise, não pode se apoderar daqueles que confiam no Senhor e esperam nele. Jesus querido, muito obrigada por sua palavra, Senhor. Estende a Tua mão poderosa sobre nós, Senhor. Livra-nos, Senhor, da angústia. Livra-nos, Senhor, do medo. Livra-nos, Senhor, da insegurança, Senhor. Livra-nos, ó Pai, do medo do futuro, Pai. O nosso futuro está nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, nós podemos nadar contra a corrente, Senhor. Tu és o mesmo Deus. Tu és aquele que acalma a tempestade, Senhor. E nós não precisamos perguntar com os discípulos. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Porque nós já sabemos quem Tu és, Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que havia de vir, Senhor. Tu morrestes e ressuscitaste por nós, Senhor. E Tu estás voltando, Senhor. Maranada. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado.